Land Rover Evoque, o primeiro carro comprado com dinheiro próprio do Paulinho o Louco através do YouTube. Nada se compara à sensação de conquistar o seu primeiro carro com seu próprio dinheiro. Para Paulinho o Louco, essa vitória tem nome, Land Rover Evoque. Depois de muito trabalho duro com criação de vídeos no YouTube e dedicação e algumas noites sem dormir, Paulinho realizou um sonho, comprou seu primeiro carro, um Land Rover Evoque, com seu próprio suor através dos vídeos do YouTube. A escolha do Evoque, mas por que um Evoque? Combinando estilo, potência e luxo, o Land Rover Evoque representava tudo o que Paulinho buscava em um carro, a recompensa perfeita por todo o seu esforço como criador de vídeo do GTA RP. A primeira viagem e emoção. A primeira vez ao volante foi inesquecível. Cada quilômetro rodado era uma lembrança do quanto ele havia lutado para chegar ali. E o melhor de tudo, compartilhar essa conquista com aqueles que sempre acreditaram nele. A conexão com o Evoque. O Evoque não é apenas um carro, é um símbolo de conquista, determinação e do início de uma nova fase na vida de Paulinho. Cada detalhe faz deste carro algo especial. Se você também tem um sonho, lembre-se, com esforço e dedicação, ele pode se tornar realidade. E quando isso acontecer, vai ser ainda mais doce. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e compartilhar sua própria história de conquista nos comentários.